Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo o mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê saúde. Que nos dê um coração bom. É muito importante todos nós termos um coração bom. Já que nós pretendemos quando partir daqui e para os braços de Jesus precisamos termos um coração bom. Precisamos amar o nosso irmão. Precisamos perdoar o nosso irmão. precisamos sermos humildes. Se é isso que nós estamos querendo. Mas o que eu estou vendo é o que nós vai chegar lá. E cada dia que passa nós estamos pecando mais, fazendo mais coisas erradas, mais coisas que Jesus não gosta. também é o orgulho que nos toma conta. É o orgulho que nos seca. É o orgulho que nos afasta de Jesus. Nós precisamos todo dia botar o joelho no chão, se humilhar a Jesus, pedir perdão e pedir que Ele retire de nós o nosso orgulho. Precisamos muito, muito mesmo de fazer isso. Todo dia o joelho no chão clamar a Jesus e pedir a Ele que afaste de nós o orgulho, o egoísmo, a soberba, a inveja, o desejo de vingança. que hoje eu vou continuar aqui. Ontem foi o Salmo 101, versículo 3, 4 e 5. Hoje vai ser o 6 e o 7. Aí Jesus diz assim, os meus olhos não procurarão os meus olhos, procurarão os fiéis da terra para que eles estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha que interessante. Como é bom você ser bom. O que usa de engano não ficará dentro de minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Olha que coisa interessante. Aqui é o Salmo 101, o versículo 6 e 7. Aí diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que eles estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha aí. Precisamos ser justos, precisamos ser retos, precisamos sermos humildes, precisamos fazer o bem, precisamos desabar o nosso irmão. Senta aqui. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E ele sabe quem é. Para que estejam comigo o que anda num caminho reto, esse me servirá. Mas aqui do outro lado me conta a partida o versículo 7 de O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Olha aqui. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos hoje usando de engano, mentindo. Então, essas pessoas não ficam perante os olhos de Jesus. E a coisa mais triste que tem na nossa vida é você ficar distante dos olhos de Jesus. Pense nisso. Estamos aqui na terra fazendo o que é o prazer o que dá vontade de fazer. Mas não é assim que Jesus quer. Temos que servir a ele. Temos que fazer o desejo de Jesus. Nós não estamos fazendo. Nós estamos fazendo o desejo nosso. A nossa vontade, o nosso egoísmo, nós estamos fazendo tudo isso. Aqui na terra não é bom, é bonito fazer essas coisas. Ser orgulhoso, ser chique. mas isso não é o caminho que Jesus quer. Vou repetir aqui o Salmo 101, versículos 6 e 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para ter sido comigo e que o que anda num caminho reto esse me servirá. Onde está o meu caminho aqui? Pode estar, um ou dois. Mas aqui ele diz, o que eu uso de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante meus olhos. A maioria hoje está assim, mentindo, fazendo outras coisas erradas. Esses não estão nos olhos de Jesus. Mas eu vou ficar aqui? Não. Faça o seguinte, bote seu joelho no chão, se humilhe a Jesus, clame a Jesus. o seu estatuto peça que lhe indireita, clame a Jesus, se humilhe a Jesus, peça perdão, seja bom, ame seu irmão, perdoe seu irmão, seja humilde, aí você vai com ele. Se você for, você vai com ele. Mas faça isso. Só relembrando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que sejam comigo. O que anda no caminho reto me servirá. O que eu lhe engano não ficará dentro da minha casa. O quebrou a fé e mentira não estará perante meus olhos. Olha que interessante. Olha aí. Olha aqui. É o salto 101. e agora vamos pedir a Jesus para os nossos irmãos que estão necessitando da cura. A nossa irmã Lúcia, Maria de Fatma, tantas lá em Rafael Fernandes, Maria Magdala, aqui em Mossoró, Cabo Rangelo e Natal, Santo Augusto, aqui em Mossoró, Antônia, Nessi de Moraes, lá em Patu, e a minha filha Ariane. Hoje ela vai fazer um procedimento odontológico, agora duas horas, vai ficar sedada. Vamos pedir a Jesus que corra tudo na paz e dê tudo certo. Agradeço muito. Vamos orar também pela minha filha também. Estou precisando também de oração para ela. E você, que agradeceu a Jesus por esse maravilhoso dia. Você não agradeceu, agradeceu a Deus assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que você está fazendo por mim. Obrigado. Obrigado por esse presente da vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. se não gostou, curta assim mesmo. Obrigado, Jesus.